Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre problemas de coração nos nossos cães, né? Então, na minha opinião, o único problema aí de coração que eles deveriam ter é ter um coração muito pequeno pro tanto de amor que eles têm, né? Mas é, brincadeira, gente, mas nunca vi um coraçãozinho tão pequeno, né, pro tanto de amor, um amor incondicional que eles trazem pra gente, né? É, eu acho que esse devia ser o único problema que eles deviam ter, né? Brincadeira, gente, mas nem tudo é como eu quero, né? Então, brincadeiras à parte. Mas, muita gente não sabe aí que os cães podem ter alguns problemas no coração, alguns problemas específicos no coração, né? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E existem problemas no coração que podem trazer risco de vida pro nosso pet, né? Vocês sabem quais são os problemas no coração do nosso cãozinho que ele pode ter? E quais são os sintomas que ele pode apresentar de um possível problema no coração? Antes mesmo de começarmos, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou médica veterinária. E eu ajudo os tutores de cães a proporcionar uma vida mais feliz e saudável pro seu pet. Então, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, clica no sininho que vai aparecer aqui embaixo e já se inscreve. Toda semana temos vídeos novos aí. E também tem as minhas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook. Então, me segue lá também pra você acompanhar o conteúdo que nós temos toda semana. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre os problemas cardíacos no nosso cãozinho. Então, vocês sabem quais são os problemas no coração que o cãozinho pode ter? Então, é o seguinte. Os problemas no coração, eles podem ser congênitos, que são aqueles problemas que os cães já nascem com aquela alteração no coraçãozinho. A alteração, o problema no coração, ela pode ser degenerativa, que geralmente surgem em animais mais velhos, mais idosos. E a tendência com a idade é isso ir piorando, é isso evoluindo. As alterações no coração, elas podem ser secundárias. Ou seja, o cachorro tem um problema em um outro órgão, em algum outro lugar do corpo. E isso gerar um problema lá no coração. Por exemplo, quando o animal tem a doença do carrapato, alguns animais, eles podem causar... Essa doença pode causar a deposição de imunocomplexos em outros órgãos, como, por exemplo, no coração. E causar a alteração lá no coraçãozinho. Então, não necessariamente começou por um problema lá no coração. É uma doença que, secundário a essa doença, causou um problema no coração. Ou mesmo, um problema odontológico que não foi tratado. Então, uma infecção na boca que não foi tratada. Essas bactérias, elas podem migrar lá pro coração e causar uma infecção no coração, chamada de endocardite, como a gente conhece de endocardite. E que é um problema que pode ser grave e fatal. E foi porque começou com um problema lá na boca. Então, existem doenças que podem ser secundárias, um problema no coração, que pode ser secundário a um outro problema. E parece algo bobo, né? Uma infecção na boca que pode causar um problema no coração. Mas é a pura realidade, gente. Então, existem diversos problemas, estudos, demonstrando que um problema não tratado, lá na boca, pode chegar a causar um problema no coraçãozinho do cão. E são poucos tutores que sabem sobre isso. E o que acontece? Não tendo esse conhecimento, muita gente, às vezes, não dá importância pra saúde bucal, pra saúde oral do cão. E é um problema que, se não tratado, pode trazer grandes consequências pro cãozinho. Por isso que é de extrema importância os tutores terem conhecimento sobre esses cuidados essenciais com os cães. Porque, se todo mundo soubesse, eu garanto que todo mundo daria muito mais importância pra saúde bucal, pra saúde oral do seu pet, né? Porque, por falta de informação, às vezes, acaba não cuidando tão bem, acha que não é de tanta importância. Mas isso pode gerar consequências graves pro cãozinho, né? Então, assim como esses cuidados, existem diversos outros cuidados essenciais pro nosso cão. Por isso que eu falo, e eu não me canso de falar, que cuidados essenciais, eles podem ajudar a prolongar a vida do seu pet. E proporcionar mais saúde e felicidade pra ele também. Então, eu já vou aproveitar aqui pra falar, que na semana de março, a gente vai estar abrindo as vagas pro cachorro essencial, que é o meu curso online, né? Quem tem interesse em se aprofundar, em saber quais são todos esses cuidados essenciais com o seu pet, não perde a abertura desse curso que vai acontecer nessa semana. Então, voltando aqui a falar sobre os problemas no coração dos cães, uma outra coisa que é importante a gente saber também, é a questão dos sintomas. Então, quais são os sintomas que um cão com problema no coração pode apresentar? Vocês sabem? Então, é importante a gente saber identificar quais são esses sintomas, que podem ser aí alguns sinais de alerta, né? Alguns sinais iniciais de um problema no coraçãozinho. Então, os sintomas mais comuns de uma doença cardíaca aí nos cães vão ser tosse, cansaço fácil, intolerância ao exercício, ou seja, às vezes tem uma certa dificuldade pra fazer exercício, e logo que começa a fazer exercício, já fica com uma respiração mais ofegante, ou mesmo, às vezes ele pode ficar mais quietinho, então mais quietinho no cantinho dele, não ficar tão disposto a fazer exercício, ou mesmo, quando ele tá quieto, ele fica com a respiração, ele pode ficar com a respiração mais ofegante, a respiração até um pouco abdominal, que em vez de... Quando a gente respira, a gente expande o tórax, né? Quando o animal está com uma certa dificuldade, em vez de expandir mais o tórax, ele pode expandir mais a barriguinha, né? Que a gente fala daquela respiração abdominal, mesmo, às vezes, quando ele tá quieto. Então, isso daí é uma coisa preocupante. Quando a respiração, ela a gente repara que a respiração, ela tá mais abdominal. Então, se viu o animal tendo um sintoma desse, com uma dificuldade respiratória, a respiração mais abdominal, leva já no veterinário, tá bom? Outros sinais que o animal pode ter é a questão de fraqueza. Então, fraqueza e apático, fica mais molinho, né? Outra coisa, o animal, ele pode apresentar desmaios. Então, alguns animais, eles podem desmaiar completamente, quer cair e realmente ficar ali debruçado. E tem alguns animais que apresentam o que a gente chama de pré-síncope. Não chega a ser um desmaio completo, mas ele dá uma caidinha e depois ele levanta, né? Então, alguns animais podem ter esses sinais. Outros sinais podem ser falta de apetite. Então, o animal não tá querendo comer muito bem, ele ficar um pouquinho chatinho. Outra questão é o inchaço das patas dos membros, né? Então, pode ficar com a patinha inchada. Ou mesmo a barriguinha inchada, o abdômen, né? Porque o coração, ele é responsável, se a gente for pensar no coração, o coração faz o quê? Ele é responsável por bombear todo o sangue que tem no corpo, né? Então, ele vai fazer, ele é uma máquina que bombeia todo, que faz circular todo esse sangue ali no corpo, né? E quando ele não tá funcionando direito, começa a ter retenção de líquidos aí em alguns locais. Tanto na barriguinha, quanto nas patinhas, nos membros, né? Então, a gente pode ter aí essa retenção de líquido. E um sinal que eu falei aqui, que era dificuldade de respirar também, né? Então, gente, dificuldade de respirar, geralmente são coisas graves. Então, não dá pra ficar dando bobeira. Começou com dificuldade de respirar, já leva pra um hospital, já leva pro veterinário. Corre aí mesmo com o seu pet, tá bom? E quais são os problemas no coração mais comuns nos cães, né? Então, primeiro de tudo aí, a gente tem as valvulopatias adquiridas. Em que o coração, ele é formado por quatro válvulas, né? Então, a função do coração, como eu falei, ela é bombear sangue pro resto do corpo. Então, é uma maquininha que vai fazer circular o sangue, né? E no coração, a gente tem as válvulas, né? Que são portas, são como se fossem portinhas que abrem e que fecham, né? Pra impedir que o sangue volte pelo caminho errado. Então, vamos supor que a gente tem uma portinha aqui, abre e fecha, e ela tem momentos exatos de abrir e de fechar. Pra que ocorra o bom funcionamento do coração, tem momentos certinhos de abrir e fechar. Dentre as valvulopatias, que são os problemas nessas válvulas, a mais comum é a degeneração, que é a doença valvar degenerativa. O que acontece o quê? Acredita-se que tem alguns fiozinhos de colágeno segurando essas portinhas, né? E o que acontece? Geralmente, o processo de degeneração, vão começando a falhar esses fiozinhos de colágeno, né? Eles vão soltando ali. E aí, o que acontece? Essas portinhas, elas abrem e fecham, ali não com a mesma perfeição que ocorria anteriormente. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essas portinhas que não abrem e não fecham direito, começa a voltar sangue pelo caminho errado. Causando o que a gente chama de regurgitação, que é voltar sangue pelo caminho errado. E com o mau funcionamento dessa válvula, o que que acontece? O coração, ele pode começar a tentar, ele vai começar a trabalhar mais, pra tentar compensar essa falha dessa válvula, né? Aí, nesse momento, o coração, ele pode começar a aumentar de tamanho também, né? Em decorrência disso, o coração, ele começa a sofrer. Ele pode ter algumas consequências, por exemplo, trabalhar demais, o coração começa a aumentar de tamanho. Além de aumentar de tamanho, as câmeras do coração, que é como se fossem quartinhos desse coração, né? Salas desse coração, elas também começam a sofrer e começam a aumentar de tamanho também. E, às vezes, alguns animais podem não ter sintomas clínicos por anos. Por isso que é importante o check-up, principalmente nos animais mais idosos, que é mais comum esse tipo de problema acontecer, né? E o diagnóstico, se o animal realmente tem esse problema, o diagnóstico vai ser estabelecido através do exame clínico, né? Do exame físico e também aí de alguns exames, né? Exame de raio-x, do tórax, né? Do coração. Exame de ecocardiograma, um eletrocardiograma, que vê o ritmozinho do coração. O ecocardiograma é como se fosse um ultrassom ali do coração, pra ver o funcionamento certinho desse coração. Caso o animal tenha esse problema, aí o tratamento também vai ser estabelecido pelo veterinário. Mas o quanto antes se iniciar o tratamento, melhor. O tratamento, ele não vai fazer a cura desse problema. Por quê? Na verdade, a tendência desse problema com a idade, com a evolução da idade, é isso progredindo e evoluindo. Mas com as medicações, a gente pode tentar, digamos aí, estacionar esse problema. Evitar com que ele evolua mais rápido, que isso seja um processo mais lento, né? A evolução da doença seja mais lenta, né? Então, por isso é importante aí, quanto antes conseguirmos o diagnóstico, antes a gente pode estar agindo. E sempre importante, se o seu cão tem algum problema cardiológico, existem especialistas nessa área que são os cardiologistas. Então, no caso, é interessante estar procurando serviço especializado em cardiologia pra estar tratando o seu pet. Um outro problema muito comum no coração são as arritmias, que é uma alteração no ritmo do coração. Essa alteração, ela pode ser identificada por meio da auscultação do eletrocardiograma, que é aquele examezinho, sabe aquele clássico que a gente vê, né? Fazendo lá o ritmozinho do coração, através desse exame. Através do holter também. Quem aí já fez um exame de holter? A gente tem na medicina humana, né? A gente tem nos cães também esse exame. Que é um aparelhinho, parece um celularzinho, quase, né? Um aparelhinho quadradinho assim, que a gente fica o dia inteiro com aquele aparelho pra ver qual que é o ritmo do coração. Então, é um exame que é possível fazer nos cães também. Parece uma caixinha. E aí, o cachorro fica 24 horas com aquele aparelhinho pra ver o ritmo do coração. As arritmias, elas nem sempre vão ser necessariamente um problema no coração. Existem situações que podem levar o animal até arritmias. Então, existem motivos fora do coração que podem levar um quadro de arritmia. Por isso, é importante, nesses quadros de arritmia, tá investigando. Fazendo exames de sangue também. Lógico que os exames do coração são de extrema importância, mas a gente tem que ver o quadro geral também do animal. Dependendo da causa da arritmia, vai ser aí eleito o melhor tratamento. Ou medicações, ou correção dos eletrólitos, né? Ou antiarrítmicos. Em alguns casos, pode ser até indicado a colocação de um marca passo. Inclusive, inclusive, há alguns anos atrás, eu atendi uma cachorrinha que precisou colocar um marca passo, que era a Joana, era uma schnauzer. E essa raça tem predisposição a ter um probleminha lá no nodo sinusal, que é onde surgem os impulsos que vão fazer com que o coração realmente tenha os batimentos cardíacos, né? Tudo bonitinho. E o que aconteceu? Ela tinha esse problema, né? Essa doença no coração, que impossibilitava o surgimento desses impulsos de uma forma correta, né? E no caso dela, ela precisou colocar esse marca passo, né? E foi um caso muito legal. Porque foi um caso que eu atendi durante a residência, né? Durante a residência lá na faculdade, né? Lá na Unesco de Botucatu. E que a gente, em conjunto com a medicina, conseguiu colocar esse marca passo na Joana. Aí, depois da cirurgia, que ela colocou o marca passo, a Joana ainda ficou bem por alguns anos. Ela teve essa doença controlada aí por alguns anos. Foi um caso super interessante. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar, se você tem alguma raça específica de cãozinho, é importante a gente saber as peculiaridades dessa raça. E também, saber a predisposição de algumas doenças dessa raça. Então, algumas raças, elas têm predisposição a ter determinadas doenças. Então, é importante a gente estar conhecendo a raça do nosso cão e quais são esses possíveis problemas. Pra gente também saber identificar os sintomas que essa doença pode apresentar. Porque em qualquer sinal de alerta, de algum sintoma ali, a gente tá muito mais capacitado a identificar. E aí, já tá agindo aí com o nosso cão e proporcionando aí mais saúde pra ele também, né? Porque em determinadas doenças, tempo é precioso, né? Então, se a gente identificar isso o quanto antes, melhor vai ser pro nosso pet. Insuficiência cardíaca congestiva. Essa é uma alteração que a gente encontra nas fases mais avançadas de uma doença cardíaca. Ela é uma síndrome clínica, na verdade. Em que o coração, ele tem dificuldade de bombear o sangue pelo corpo. E aí, o que que acontece? Ele começa a descompensar. E com essa descompensação, ela vai dificultar o fluxo normal do sangue. E dessa forma, a gente pode ter aí algumas complicações. Que são a questão de acúmulo de líquido no pulmão, que a gente chama de edema pulmonar. Então, essa complicação pode gerar uma condição muito grave que o animal começa a apresentar dificuldade de respirar. Porque ele vai ter água no pulmão. Então, esse edema pulmonar nada mais é do que o que o pessoal costuma chamar de água no pulmão. Então, essa é uma situação aí grave, né? Que o animal tem risco de vida. E ele precisa de um tratamento intenso. Hospitalização, oxigenação, monitoramento constante. Um outro sinal que ele pode apresentar nessa alteração também é começar a acumular líquido na barriguinha. E formar aquela barriga d'água que o pessoal costuma conhecer, né? E começa a causar alteração ali. Começa a causar acúmulo de líquido na barriga também. O diagnóstico pra esse problema, como que ele é feito? Então, através de exames de imagem, né? Tanto questão de um raio-x, ecocardiograma, exames de sangue, pressão arterial e entre diversos outros exames aí que a gente junta em conjunto pra ver se não tem uma outra causa levando a essa alteração ou se realmente é um problema direto lá no coração. Então, a insuficiência cardíaca, congestiva, ela costuma acometer principalmente cães de meia-idade e idosos, né? Então, cães mais velhinhos aí costumam ser acometidos por este problema. E pra essa síndrome clínica, o quanto antes a gente estiver realizando o diagnóstico também é o melhor pro nosso pet. Então, um tratamento adequado, conduzido aí de uma forma correta, né? A ação, o quanto antes, melhor aí. Por quê? A gente já pode começar a tratar esse animal. O que pode aí aumentar a expectativa de vida do cão, né? O que às vezes ele viveria muito menos se a gente começa a tratar o quanto antes. Aí a gente pode aumentar a expectativa desse cãozinho. E após o diagnóstico, esse é um animal que vai sempre estar precisando de acompanhamento, né? Que nem a gente. Se uma pessoa tem um problema cardiológico, essa pessoa vai sempre estar acompanhando com um cardiologista. A mesma coisa o cãozinho. Então, é um animal que provavelmente vai ter que acompanhar o resto da vida essa parte aí cardíaca. Outra alteração aí são as doenças congênitas. Então, são doenças que o cachorro desenvolve quando está na barriga da mãe ainda. Então, que causam anormalidades ou no coração ou nos grandes vasos. Ela pode ser hereditária ou até mesmo causada por agentes infecciosos ou medicamentos que causaram uma alteração na formação do feto ou do embrião. Quando eles estavam lá na barriguinha da mãe ainda. O diagnóstico, ele vai ser feito através de exames laboratoriais, exames de imagem e o exame clínico, né? Então, hoje em dia, nós temos muito mais tecnologia para diagnosticar esse tipo de problema. E é o seguinte, por isso que é importante a gente estar acompanhando. Se a gente tem aí uma cachorrinha que está gestante, é importante a gente estar acompanhando ela desde o momento aí que a gente soube do diagnóstico, que a gente soube da gestação, né? Tanto pela questão da saúde da mãe, quanto pela questão da saúde do filhote, né? Então, é importante a gente estar fazendo esse acompanhamento. Acompanhamento, tanto durante a gestação e depois quando o cachorrinho ele vai nascer. Então, a gente tem que estar fazendo acompanhamento. Assim como a criança, a gente sempre está, a mãe e o filho, a gente sempre está fazendo acompanhamento. É preciso fazer isso também com os cães, né? Às vezes eu vejo cães, filhotes, indo no veterinário pela primeira vez, só depois, só quando vão tomar as vacinas e nunca tinham passado no veterinário. E na verdade não, a gente sempre tem que estar fazendo esse acompanhamento, desde que saiu da barriguinha da mãe. Então, é importante sim, principalmente quando a gente fala sobre doenças congênitas, né? Que aí a gente já pode identificar de forma mais precoce. Lembrando que cuidados essenciais são para cães de qualquer idade, sejam os recém-nascidos, sejam os mais novinhos, os jovens, os adultos ou os idosos, né? Então, a gente sempre tem que estar cuidando do nosso cãozinho com muito amor e conhecimento. E para quem não sabe, como eu falei, assim como nos humanos, nós temos especialidades. Para o cãozinho, a gente também tem a especialidade de cardiologia. Então, caso o seu cão tenha algum problema cardiológico, algum problema no coração, é bom ele estar acompanhando com um especialista na área. Que cada vez mais a gente tem mais tecnologia disponível, mais conhecimento em cada uma das áreas aí da medicina veterinária. Você gostou desse vídeo? Então, me conta, por que foi bom esse vídeo para você? O que você aprendeu com ele? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, só clicar no sininho que vai aparecer aqui em algum lugar, para você ficar atento para todos os vídeos que vão sendo liberados aí toda semana no nosso canal. Vamos cuidar da melhor forma possível do seu cãozinho. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até mais! Um beijão e até mais!